Bom dia a você que acompanha a programação da NBR, a TV do governo federal. Voltamos a falar do hospital Albert Einstein na zona sul da capital paulista onde o presidente da república Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Recebemos a informação agora há pouco de que o paciente dormiu bem, permanece sem febre e ingeriu caldo de carne. Essa última informação é muito importante porque mostra um avanço na dieta líquida que ele vinha recebendo até então. Na noite de quarta para quinta-feira o presidente da república registrou um episódio isolado de febre sem outros sintomas associados. Os médicos realizaram então uma tomografia de tórax abdômen e identificaram uma melhora no quadro intestinal, mas também uma imagem que era compatível com o quadro de pneumonia justamente no pulmão do presidente. Eles realizaram um ajuste na medicação, introduziram uma droga a mais, um medicamento antibiótico de amplo espectro naquela antibiótico-terapia que ele já vinha recebendo. As visitas continuam restritas e não há previsão para alta. O presidente segue fazendo exercícios de fisioterapia, principalmente caminhadas no corredor do hospital. Apesar disso, o presidente continua a acompanhar todos os datos do governo federal e também o que está acontecendo no país. Ele acaba de divulgar uma nota à imprensa a respeito do incêndio que tomou conta do centro de treinamento do clube Flamengo no Rio de Janeiro. Diz a nota, nesta manhã tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o presidente da república se solidariza com a dor dos familiares neste momento de luto. Sobre esse assunto, vamos agora conversar com a repórter Luciana Collaire de Holanda, que tem mais informações em Brasília. Bom dia, Luciana. Olá, Ricardo. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a NBR e a TV do governo federal. Realmente, essa é uma notícia muito triste. Dez garotos das categorias de base do Flamengo morreram neste incêndio na madrugada de hoje no Rio de Janeiro. E o Ministério da Cidadania, aqui em Brasília, divulgou agora pela manhã uma nota de pesar em que diz que o Brasil amanheceu profundamente triste com a notícia da tragédia. Segundo o texto, que é assinado pelo ministro da cidadania, Osmar Terra, e o secretário especial do esporte, Marco Aurélio Vieira, o Ministério da Cidadania se coloca à disposição do clube e das autoridades do Rio de Janeiro para as ações de apoio que se fizerem necessárias. O vice-presidente da república, Hamilton Mourão, que está no Rio de Janeiro para uma série de compromissos, também divulgou o seu pesar nas redes sociais. O general Mourão, que é torcedor do Flamengo, se diz profundamente triste e solidariza-se com a família, o clube e a nação rubro-negra. Abre aspas, Deus conforte a todos, toque de silêncio, fecha aspas, encerra o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele tem compromissos hoje no Rio de Janeiro e neste momento, agora de manhã, ele está em uma agenda com o Conselho Empresarial Brasil-China e também acompanha as informações sobre essa tragédia no centro de treinamento do Flamengo. Nós voltamos a qualquer momento na nossa programação com outras informações. Você pode acompanhar pela TVNBR e pelas nossas redes sociais.